A nossa reportagem da TV Regional do Vado se encontra aqui em Horizonte, Ceará, onde a gente está acompanhando a obra do viaduto da BS116, aqui na cidade de Horizonte. Vocês podem perceber aí, meu caro Alberto, o trabalho muito bem feito aqui desse viaduto na cidade de Horizonte, na cidade do Horizonte, no estado de Ceará. A obra do governo federal, é bom que se diga, meu caro Alberto Saraiva, que essa obra foi iniciada em fevereiro desse ano, e a gente está acompanhando, a gente que foi também lá em Calcaia, na BR-222, acompanhando as obras, obra importante também do governo federal, e aqui no viaduto do Horizonte, a gente veio hoje fazer essa matéria. E ali vocês podem perceber, as pessoas estão trabalhando ainda no viaduto, né? Muito bom, muito bom mesmo. É uma obra de grande importância para a cidade de Horizonte. Vocês já podem perceber nas nossas imagens da TV Regional do Vado, um trabalho muito bem feito, né? Que vocês possam, sim, uma obra que estava há vários anos parada, é muito anos parada, e agora está sendo concluída no governo de Bolsonaro, está sendo concluída aqui na cidade do Horizonte, no estado do Ceará. E aí E aí E aí E aí